Salve acelerados! Começamos o AcelerNews desta semana em grandíssimo estilo com a inauguração da primeira loja oficial da McLaren no Brasil. Essas super máquinas inglesas foram trazidas pelo grupo Eurobike que estão expostas lá no showroom da marca na Vila Olímpia. Por lá você pode encontrar o 570S, a versãozinha de entrada baratinha, nas versões Coupé e Spider, eles já tinham sido confirmados no Brasil esses dois modelos e o 720S que chega com seus 720 cavalinhos por 3 milhões de reais. A McLaren também vai trazer duas unidades da incrível McLaren C, que você pode falar mais do que eu sobre detalhes por nada menos que 8 milhões de reais. A má notícia pra mim que já queria mandar uma oferta de oito mil reais é que as duas já foram vendidas. Bola! Sim! Um desses compradores demonstrou interesse em comprar uma cena GTR, né? Essa bonitona aqui que estava lá exposta na loja, a versão de pista da cena. Aliás, o evento de lançamento, tive a felicidade de participar, conferir lá, tá muito bonito. Algumas curiosidades, né? Primeiro, pra você entrar são só, são 500 cenas ao todo e 75 cenas GTR. Pra você ser um dos 75 da cena GTR, o que você precisa ter? Uma cena. Uma cena, então, nem comece a pensar na cena GTR. E os outros 400 e 25? Aí vai ser, vai ser um leilão, meu amigo, que ainda mais pela operação da cena GTR. Outra coisa interessante que eu achei na loja que fica aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, é que ela propositadamente tem dois andares, reais, porque a McLaren reconheceu que muitos dos novos donos de McLaren vão ter que dar os seus carrinhos antigos. Eu mesmo já estou cansado da minha Ferrari. É, sua Lamborghini, sua Ferrari, seu Porsche. Então, o segundo andar vai ser multimarcas, digamos assim, nesse primeiro momento. E o andar de baixo, você pode comprar a sua McLaren a partir de 1 milhão e 800 reais por uma 500 ct. E 800 mil reais. 1 milhão e 800 mil reais, exatamente. Em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Senão vai chegar alguém com 1 milhão desavisado lá e vai ficar decepcionado. Saindo do mundo dos hipercarros, para algo um tanto mais palatável. Aliás, se você está nos assistindo no YouTube, vamos fazer um pequeno interlúdio aqui para apresentar o menino do interior aqui, Joãozinho, fazendo sua estreia. Mococa não foi demitido, galera. O Mococa está no evento da Ford hoje. Temos mais um membro aí da equipe acelerada e também Valdir, substituindo o Pixuto aqui com a camisa do glorioso Esporte Clube Bahia. Está de bobô hoje. Campeão brasileiro de 1988 em cima do coloradinho. Muito bom. Mas, voltando aos carros. A Citroën divulgou a primeira imagem e as primeiras informações do C4 Cactus Nacional, que começa a ser vendido por aqui no segundo semestre. Pelo menos em termos visuais, o nosso Cactus será bem parecido com o papel verde, cheio de espetinhos, não. Brincadeira. Mantendo, inclusive, os air bumps, aquelas bolsas de proteção infláveis aqui nas laterais. Ainda não temos informações técnicas sobre o SUV, mas esperamos o mesmo conjunto de motor 1.6 turbo e câmbio automático de seis marchas que já está bem difundido na linha da PSA aqui no Brasil. Interessante que o 2008 não coube, né, bolinha? Esse 1.6 THP com câmbio automático no C4 Cactus caberá. Sim, caberá. Outra mudança que deu para ver nas fotos é que o vidro traseiro deve descer até o final como tradicionalmente, né, né, o Cactus europeu, ele só bascula assim. Agora sim, falando de SUVs mais potentes e acelerados, vamos mostrar aqui a nova versão da BMW X5, a M50D. Como o próprio nome diz, ela é equipada com motor 3.0 diesel com 3 turbos, suficientes para empurrar o bichão a 100 por hora em pouco mais de 5 segundos e gerar 381 cavalos e 75 quilinhos de torque, né? Tem tempo bem impressionante para um carro aí de 2 toneladas, assim como é impressionante o preço de 525 mil realizações. É, fazendo um mea culpa acelerado, o X5 e o X6 são dois carros bastante pedidos que ainda não foram para a volta rápida. Irão em breve. Seguimos com a Mercedes-Benz Classe X, picape da marca alemã que será vendida aqui no Brasil apenas no ano que vem, mas que já teve as suas versões reveladas pela montadora. E a grande surpresa foi a presença de uma configuração de entrada pronta para o trabalho, com direito a rodas de ferro e sem calotas e batizada de Pure. Olha que coisa interessante. Mas tem muita gente aí que está se revirando, porque como assim um Mercedes com para-choque sem pintura? Galera, lembrando que quando eu era criança eu ia para a escola no Mercedes, né? Sim. De 40 e poucos lugares ali que você dava o sinal e parava. Tem Mercedes também, Vans, enfim, uma marca de utilitários também. E o trabalho aí, plantadores de batatas, por exemplo, não é purê. É Pure essa versão. Além dessa, existe uma intermediária chamada de Progressive, né? Fãs de Pink Floyd com o Bola e do Rock Progressive vão gostar dessa. E a versão de topo é a Power, né? Que o Jeremy Clarkson aí também gostaria bastante dessa versão. Power! A Power vai ser a única com o V6 turbodiesel de 258 cavalinhos. As demais têm o quê, bolinha? O mesmo motor, se não me engano, 2.0, tubo da Frontier com quem ela divide plataforma. É um belo carro. Vai chegar aqui, vai fazer muito barulho. Não vejo a hora de colocarmos na pista. E sim, agora vamos colocar picapes também na volta rápida. Vocês pediram, já testamos aí a Maroc V6. Exatamente. Essa, então, a classe X Power vai ser um belo concorrente. É verdade. E te digo mais, surpreendeu a Maroc V6. Vocês verão esse tempo aqui em breve. Seguimos aqui na série News com o nome de muita história no mundo do automobilismo e o surgimento de uma linhagem que parece ser bem interessante. É que David Brabham, ex-piloto e filho do falecido e tricampeão mundial de F1, Jack Brabham, lançou no início de maio o primeiro carro da marca que leva o nome da família e promete dar muito trabalho aos principais superesportivos do mundo. Batizado de Brabham BT62, ele tem um projeto todo novo, com estrutura de fibra de carbono e Kevlar e um V8 de 5.4 litros, desenvolvido pela própria Brabham. Naturalmente aspirado, esse motorzão tem 710 cavalos a mais de 7 mil rotações e ainda joga quase 70 quilos de torque nas rodas. Com menos de mil quilos de peso e mais de 1.200 quilos de downforce, ou seja, aquela força que empurra o carro para baixo, coladinho no chão, o BT62 parece ser bem promissor, principalmente para brigar com o McLaren Senna. Já imaginou que duelo fantástico? Fantástico mesmo e é interessante, né? Apesar de que a Brabham, por ser uma empresa nova, você vê que ainda tem aquela coisa mais de fundo de quintal, né? Com o perdão do exagero da expressão. Por exemplo, as maçanetas aqui tiradas de algum Renault. Mas, importante, só como referência, McLaren Senna gera 800 quilos de downforce, pressão aerodinâmica, e o BT62 1.200, ou seja, os caras não estão para brincadeira. Terminamos essa parte do Aceria News com uma notícia bem interessante dos nossos parceiros da Minuto Seguros. É que, a partir de agora, os caras cotam o seguro do seu carro em 14 seguradoras diferentes, duas a mais do que antes, o que dá mais possibilidade e variedade para os clientes da Minuto, como Gerson Campos e eu. Exatamente. Muito legal também que a Minuto passa a ter um telefone 0800. Ou seja, além das cotações serem grátis, a ligação também é grátis de qualquer lugar do país. O número é basicamente o mesmo. 0800 773 3000. E se você preferir, ainda dá para fazer a cotação pelo site www.minutoseguros.com.br. Preenche lá com os dados do seu carro, dá o Enter que rapidinho eles te respondem. Hora agora do braçado ou mitado, onde vamos eleger as melhores manobras da quinzena. Começando com uma braçada chinesa, mas atenção especial para o motorista dessa bela empreitada. Fica olhando para dentro do carro. Epa, não tem ninguém. Ou vai ter um cachorro, uma criança. É um dog. O que é isso, um cachorro? E sabe por que ele assumiu o volante do tuk-tuk, né? Por quê? Porque iam matar ele para comer lá na China. O cara saiu e estava fugindo da panela. Fugindo da panela. E não teve nenhum com o parça, ninguém topou subir na caçamba com ele. Ficou de boaça ali dentro, nem fugiu da cena do crime. Estou vendo a notícia que o cara entrou na loja e deixou o cachorro dentro com o carro ligado. E é elétrico. Aí o cachorro subiu o acelerador e o carro foi. Notem os perigos dos carros elétricos. Vejam vocês. Já a mitada é uma coisa mais americana que é um burger com bacon. Estou com fome em bola para você fazer essas referências aqui. Monster Trucks fazendo manobras absurdas. Hold it. É o cientista maluco aí, The Mad Scientist. Calma, calma, espere para ele. Ah, é o primeiro frontflip da história. Que loucura, cara. Muito legal. Não, e aí só com a comemoração. Aí não deu para fazer o segundo frontflip da história. Opa, estou caindo. Eu caí que nem o Bigfoot. E cara, como é que existem essas carenagens, né? Eu entendo a estrutura toda, mas a carenagem ficar presa ali é sensacional. É, porra. É, porra. Eu sinto, como é que a gente tem essas suspensões, né, cara? Parece que o backflip já é uma manobra já conhecida no mundo dos Monster Trucks. O frontflip que era imédito. É, na verdade, o freestyle em geral, né? Seja com moto, seja com bicicleta. Freestyle. Freestyle. O backflip é fácil de dar. Fácil, né? Mas é a direção natural da física do movimento. O frontflip é sempre muito mais difícil. Agora o meu voto vai para a braçada, porque o dog ali está muito simpático dentro do cockpit. Como se nada tivesse acontecido. Eu vou discordar. A mitada está bem legal. Então desfaçam vocês aí este empate nos comentários. Agora vamos para o meu xodó, espaço onde vocês mostram as caranguinhas que fazem os corações baterem mais fortes. Mostra aí, boleta. Aqui temos, olha só, Blazer 954.3 canadense desde 2000 na família do Felipe Oliveira. Daqui uns anos será só minha, diz ele. É, então, dando algum spoilerzinho já, né? Essa aqui é uma Blazer com a frente americana e o motor 4.3 Vortec. Teremos a S10 com o 4.3 Vortec e a frente americana, uma S10 americana, em breve, na volta rápida, mas não é qualquer S10. Eu gostei do Vizy ali com o soro, dando uma bocejada assim, ó. Agora vamos às nossas acele perguntas. Aliás, deixem as suas dúvidas nos comentários com a hashtag no singular, hashtag acele pergunta, que a gente vai tentar responder no próximo Acer News. Começamos com o Leonardo, que faz uma pergunta bem interessante, mas que certamente não é uma preocupação presente no dia a dia dele, diz o Bola. É possível comprar um Fórmula 1, se tocar, mas não participar dos campeonatos? Olha, Leonardo, com dinheiro é possível fazer tudo, meu amigo. Jogar um Fórmula 1 do espaço, faz tudo. Impossível nessa vida só escapar da morte, mas eu que te devolvo uma pergunta, meu caro Leonardo Schaefer. Por quê? Você vai comprar um Fórmula 1, se tocar, participa de um campeonato, põe na pista. Dos campeonatos, né? É, ele quiser, não. Existem vários Fórmula 1 antigos à venda, até tem no Brasil alguns se tocar também, que a turma usa aí pra treinar, os campeonatos de endures. Na verdade, existem bastante se tocar andando no Brasil, que são principalmente os carros até 2008, né? Quando a se tocar mudou em 2009, você teve aí 50 carros que existiam, que se tornaram obsoletos do dia pra noite, esses carros seguem aí em muitos regionais de endures. Já ali o Ricardo Lima faz a pergunta de um milhão de dólares, vejamos qual é. Quem é o mais rápido na pista, Cássio Cortes ou Gerson Campos? Olha, depende. Eu comprei, eu comi uma feijoada hoje. Se a gente for pra pista hoje, não sei se eu consigo bater esse menino, mas... Essa pergunta vai ser respondida em breve na Aceler Copa do Aceler Mundo, não, Pedro, cara? É verdade, é verdade, é verdade. Galera, esse foi o Aceler News desta quinzena. Entre em nosso canal youtube.com barra acelerado. Se você nos vê no SBT pra conferir mais vídeos. Se você nos vê no YouTube, não deixe de acompanhar todo domingo, 7h30 da manhã, Acelerados no SBT e é claro, dar um likezinho aí no nosso Aceler News. Voltamos daqui a duas semanas com a Aceler News, na semana que vem com a Aceler News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acelerados no SBT